Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie e hoje eu estou aqui com um tema bem bacana para vocês o que esperar da lingerie, ou seja, o que esperar do ramo da lingerie em 2023 a Selma ainda está muito cedo para pensar nisso, não está, o ano já está terminando e a gente tem que começar a planejar agora a gente tem que começar a planejar o que vai acontecer, o que a gente vai fazer da nossa vida no ano que vem, a gente já tem que começar a planejar agora porque se você entra o ano sem saber o que você quer para você, sem ter nenhum planejamento é um ano que você já vai começar ruim, não Selma, o ano vai estar começando assim como você deve ter percebido que os anos estão passando cada dia mais rápido o ano de 2022 praticamente começou ontem e ele já está terminando do mesmo jeito será o de 2023, ou seja, talvez vai ser até mais acelerado um pouquinho então está na hora de você começar a planejar e o que você espera do ramo da lingerie na sua vida principalmente você que me segue há muito tempo ou que já é aluna minha, já se tornou aluna minha então o que esperar, você tem que esperar coisas boas, é claro as coisas ruins às vezes acontecem na vida da gente mas a gente sempre está esperando coisas boas, não é verdade? então espero que você esteja planejando, sonhando, querendo e colocando em prática para que seja um sucesso a lingerie, o ramo da lingerie na sua vida como foi a minha, está sendo na vida de muitas alunas minhas, muitas mesmo são centenas e centenas de alunas que estão se dando muito bem espero que você seja uma, se não for que depois você se torne que se este ano foi bom para você, o ano que vem será melhor e se este ano não foi bom, você apenas começou, ou seja, você nem conhecia direito está conhecendo agora, eu desejo para você que seja muito bom que seja um começo, se você ainda nem começou, ainda está começando então já começa colocando em prática neste final de ano, para o ano que vem você já começar ganhando dinheiro, se você ainda não está, se você consegue planejar bem para você já começar a ganhar dinheiro no final do ano, ótimo porque final de ano é a melhor época de venda faça seu investimento e já começa fazendo muitas peças, cortando, costurando para você vender bem no final do ano agora se você está apenas começando, que o ano que vem seja para você um ano de muitas vendas muito, muito progresso mesmo, que você faça muitas peças, que você desenvolva seu talento que você desenvolva bem o seu dom, que você faça muitas peças que você vende muito, então espero que você esteja esperando isso deste novo ano da sua profissão aí, no ramo da costura, a costura da lingerie é a melhor tanto para fazer como para vender, para vender principalmente então você com certeza irá vender muito, você vai conseguir você vai conseguir, só depende de você já não estou dizendo que pode ser que você consiga, não se você desempenhar bem, independente das suas necessidades independente das faltas, eu não tenho máquina ainda, ainda não tenho material mas se você quiser, você consegue, só vai depender de você estou aqui para te ensinar, estou aqui para te ajudar no que depender de mim, você já é um sucesso, agora depende de você também então o nosso curso, você que é aluna minha, você que é seguidora já posso dizer para você aqui, eu não faço milagre, o curso não faz milagre mas o curso é um super curso para levar você do zero a ganhar dinheiro com a lingerie ou seja, as aulas que eu dou aqui também como eu sempre falo para as alunas, falo para as seguidoras eu não estou preocupada apenas que você aprenda a cortar e a costurar se você está apenas pensando o que você vai aprender a cortar e a costurar no ano de 2023, para mim isso é muito pouco para mim isso é muito pouco, não é o suficiente eu ensino, eu foco, o meu foco é ensinar as alunas, as seguidoras a ganhar dinheiro com a lingerie, não é pouco, é ganhar bem estar bem sucedida no ramo da lingerie é isso que eu quero de vocês, eu quero muito mais do que eu tenho certeza que até vocês imaginam e até vocês queiram talvez você esteja sonhando com o salário mínimo não é isso também que eu estou sonhando para você porque é muito pouco o salário mínimo até o governo dar aí de bolsa bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa família, bolsa gás, sei lá o que então é muito pouco, então eu quero que você ganhe bem porque para ganhar pouco, muita gente ganha sem nem trabalhar, não é verdade? então eu quero que você sonhe alto e que você alcance este sonho em 2023 porque um ano que está vindo aí, tudo de novo é novo, tudo de novo é bom tudo de novo a gente espera coisas boas, esperamos muito eu espero muito deste ano, na minha vida com a lingerie eu espero muito na sua também, espero que você esteja também com ótimos planos e que você comece firme com o pé no chão colocar o pé no chão não é apenas colocar o pé e caminhar isso faz parte, mas não é só isso com o pé no chão significa centrada centrada no que você quer para você então você quer isso, viver de lingerie você quer se tornar uma costureira bem sucedida faça desse ano de 2023 um ano de milagres, um ano de bênçãos um ano de muita produção e muitas vendas como eu disse para você meu curso não é um milagre, eu também não faço milagre mas estou aqui para te ensinar e você vai aprender muito rápido você vai aprender muito rápido e vai conseguir ganhar dinheiro só depende de você então que você se desempenhe bem para este novo ano para que você cresça se você ainda não cresceu no ramo da lingerie que este ano de 2023 faça diferença na sua vida ou que você faça diferente para que este ano seja diferente para você tá bom? espero que você tenha gostado se você gostou deste vídeo deixe o seu like se inscreva no meu canal se não é inscrito compartilhe o vídeo tá bom? tchau, beijos e até o próximo vídeo